A discriminação e o racismo são assuntos que nós estamos abordando no Cidadania de hoje, inclusive a proposta de políticas públicas nesse sentido. Nós estamos recebendo o procurador do Estado, doutor Jorge Luiz Terra da Silva. Até no intervalo a gente conversava, porque ontem a gente falou da questão do mercado de trabalho e veio uma economista da FE, a Dulce Vergara, e eu perguntei a ela, nós falando um pouco de cotas universitárias, do como justificar e por que que tem, quantos economistas negros tinham na FE? Ela me falou dois. E agora eu lhe perguntei quantos procuradores negros aqui no Estado, o senhor disse que dois também? Dois, somos dois. E em 47 anos da instituição, três. Eu tenho uma senhora que eu não conheci, já é falecida, inclusive. Mas entre juízes existem mais? Não, nos juízes estaduais são dois. Havia também um desembargador, o desembargador Sejalmo, mas se aposentou. Então, na verdade, são dois, no universo de 700 a 800 juízes, entre juízes e desembargadores, dois profissionais. Nós, no universo de 500, 550 profissionais, dois. No Ministério Público, no universo de 500, de 700 a 800 profissionais, um. Então, eu estou lhe falando de quatro profissionais, no universo de mais de 2 mil profissionais. Porque advogados negros existem um número maior. Sim. Vejo, tem uma questão também, não é só essa, mas tem uma questão também, muito de autoestima, né, ao meu ver. Tanto vejo dessa forma que eu criei um projeto de um curso preparatório que ainda não consegui viabilizar. Na verdade, é o resultado da minha dissertação de mestrado, que é sobre eficiência na administração. E apresentei a várias instituições que foram se tornando parceiras. A OAB é parceira, a Escola do Ministério, o Ministério Público é parceira, onde serão realizadas as aulas quando conseguimos viabilizar. E algo que eu fiz questão era de que não fosse simplesmente um momento de transmissão de conhecimentos jurídicos. Porque isso as pessoas têm na internet, na televisão, têm em vários lugares. E nas faculdades. O que eu queria era que, além do conhecimento jurídico, houvesse um módulo de, que eu chamo de cidadania, né? Sim. Que é, primeiro, o trabalho de autoestima. As pessoas saberem que elas podem, que aquele lugar também é para elas, né? E que elas não são nem inferiores, nem superiores a ninguém. Hoje o presidente da nossa corte maior, né, o doutor Joaquim Barbosa, Supremo, Joaquim Barbosa, né, mostra isso, mas também é... Exatamente. Mas é que às vezes são as exceções, né? E outra vertente da cidadania seria o compromisso social. Ou seja, bom, depois que eu tiver meu carro, meu telefone, meu apartamento, o mundo não ficou maravilhoso. Ainda tem muita gente ainda precisando, ainda muita gente sofrendo injustiça. O senhor defende cotas para ingresso no serviço público? No serviço público, sim. A minha única restrição é com relação às cotas que estão se anunciando numa PEC, né, que é com relação às vagas, às eleições proporcionais, que é na PEC 116 de 2001. Essa é a minha ressalva. Com relação às cotas no meio da educação e às cotas no mercado de trabalho, eu sou amplamente favorável. E lhe digo que as cotas, ao meu ver, não são a solução. As cotas são um remédio provisório. E mais do que a questão do ingresso do Jorge, do Pedro, do Paulo, do Júnior, né, é a questão das pessoas negras e das pessoas brancas se acostumarem a ver negros em determinadas posições. E aquilo serve de exemplo. Eu, uma vez, levei duas sobrinhas minhas para olhar por uma fresta, para verem um juiz, né, que depois virou desembargador, que era o desembargador Sejalmo, né. Eu mostrei... Nenhuma delas seguiu o direito, né. Uma é arquiteta, outra é administradora e economista, né. Mas, de toda forma, é um estímulo, né. As pessoas têm que ter referências positivas. Porque isso que o senhor está falando, tem uma coisa, tem um relator da ONU, que é um senegalês, eu não sei se o pronome dele pronuncia assim, é Dudu Diena, fala francês, né. Ele disse que ficou, assim, muito estarrecido até com a invisibilidade dos negros na estrutura de governo. Sem dúvida. E que mostra muito que políticas públicas, então, que se pode ter para que se notem, para que eles possam ser vistos, na sua opinião. Sim, uma certa feita, o presidente Bush, né, perguntou, ah, no Brasil tem negros, né. Mas aí as pessoas começaram a rir do Bush, fazer piadas, mas, na verdade, o que ele, ao meu ver, a mensagem era outra, era uma mensagem até irônica, de dizer, olha, vocês dizem que tem negros, mas eu não vejo os negros em posições de comando e de poder, né. O que eu vejo é que nós temos, temos leis, não nos faltam, né. Por exemplo, tem o Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 39. Que prevê incentivos fiscais às empresas que tiverem programas, projetos, ações vinculadas ao mercado de trabalho, né. Bom, já faz mais de três anos que o Estatuto está em vigor e ainda não foi regulamentado. E não se tem nem previsão de quando o governo fará isso. O artigo seguinte, o artigo 40, prevê que o Codefat, que não tem milhões, o Codefat tem bilhões de reais, né, deveria receber projetos, programas, ações vinculadas à equidade racial. Quantos projetos o Codefat recebeu nesse período de três anos? Nenhum. E o pior ainda, houve uma reunião, está na ata, a centésima, décima, sétima reunião ordinária do Codefat, quando a Cepir vai ao Codefat apresentar um programa ao Brasil... Que a Cepir é a Secretaria Especial, né? É, a Secretaria Especial de Políticas... De Promoção de Políticas de Igualdade Racial, ligada ao gabinete da presidência. E foi, então, apresentada... foi apresentado esse projeto e a resposta de vários ali, não muito interessantes, mas até quando chega o representante do BNDES, que é do governo, e diz, nós não temos a raça como um critério para a distribuição de recursos. Primeiro, ao dizer isso, ele está violando diretamente o Estatuto. O Estatuto está dizendo justamente para fazer o contrário. E mais, agora nós estamos numa discussão, as pessoas estão numa discussão, com relação a... fala-se muito no Ike Batista, e na questão dos critérios que levaram o BNDES a distribuir recursos, né? Ou melhor, foi financiamento. Só concluindo, doutor Jorge, que a gente está no finalzinho. Também. O que que aconteceu daí? Eu digo, então a gente vê quais são os critérios realmente, os critérios que o BNDES escolhe para distribuir ou para conceder empréstimos, a gente ainda não sabe dizer. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Temos muito ainda para discutir, muito caminho para andar, mas quem sabe já foi trilhado muito até agora. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Tá certo. Então nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa